Está começando mais um programa conferindo com o Ader Godói aqui na Imagem TV Canal 30. Pois é, se fala em época de eleições, em época política, questão social, econômica do nosso país. Mas um item importantíssimo que não devemos esquecer é o nosso cidadão da terceira idade. O nosso vovô, vovó, titio, titia, enfim. Eu diria a melhor idade, ou seja, a terceira idade, o nosso querido idoso. Às vezes passa despercebido no corre-corre do dia a dia. É o filho que já é formado, já tem suas funções profissionais. E às vezes esquece de visitar o velho pai, a velha mãe. Por quê? Porque a agenda realmente é atribuída. Mas eu chamo a atenção aqui. Você que é engenheiro, médico, advogado, empresário, comerciário, enfim. Eu sei que é corrido, eu sei que tem que correr atrás das máquinas. Eu sei que o cheque vence, são promissórias, funcionários, enfim. Uma série de atribuições profissionais. E amanhã eu vou na mãe, amanhã eu dou uma passadinha nos velhos. Cuidado, preste atenção que esse amanhã pode ser tarde. Eu estou falando, porque o nosso programa de hoje, conferindo com o Ader Godoy, nós vamos conferir aí algum carinho, algum respeito ainda do que é feito pela nossa terceira idade, pela nossa melhor idade, porque é o dia mundial da terceira idade. Vamos conversar, vou conversar com um amigo, o senhor Osni, que acabei de conhecer em off, que nós estávamos conversando, falando muito, né, senhor Osni? Como é que está o senhor? Conta o seu nome, Osni. Osni. Quantos aninhos? 80 anos feito. 80 anos, completo? Completo. Legal, me conte, participa de algum movimento de terceira idade, alguma coisa ou não? Hein? Participa de algum... Não, não participo, porque eu tenho muita atividade para fazer, nós estamos formando pilotos de primeira qualidade lá em Florianópolis, eu liberei a escola lá que estava interditada. Então, me fale primeiro quais são as suas atividades, então. E a minha atividade mais é aviação, que eu sou formado, né, eu servi com os americanos na Segunda Guerra, em inglês, me preparei para ir para a Segunda Guerra Mundial, então, nunca deixei de voar para formar jovens pilotos de qualidade aqui no Brasil. Então, eu liberei a escola lá que estava interditada, com as minhas carteiras, aqui, ó, a MX. Olha só, legal, legal, senhor. E estou voando, e quero prestar serviços à pátria, lutando e voando para formar pilotos de qualidade, em verdadeiros top gun. Beleza, e o que o senhor diria, então, para senhores e senhoras que estão nos assistindo agora, que já passaram dos 60, 70 aninhos, que acho que já estão velhos, que já não podem fazer mais nada, o que o senhor diria para o nosso idoso de hoje? O que o senhor diria para eles? Eu diria que eles têm que fazer bastante exercício, eles têm que participar de todos os eventos, assim, que puderem, eles têm que procurar caminhar bastante, fazer cooper, passear, se divertir, né? E ocupar seu tempo. Para ter a paz interior direitinho e exterior. E votar direitinho no pessoal que tenha moral, virtude, integridade, caráter e coragem para poder ter honra. E o senhor espera a mudança no nosso país e no nosso estado, ou não? Como é que o senhor está vendo a política brasileira? Eu espero, luta e mudança. Eu sempre lutei e vou lutar. E defendo sempre as forças armadas agrariosas do nosso país. Que ninguém se meta com as nossas forças armadas gloriosas do nosso país. Tá certo. Então o senhor é da opinião de mudanças, então? Mudanças, mas dentro da lei e da legalidade. Um beijo no coração. Obrigado. Parabéns, sucesso para o senhor. Fiquei feliz. Oitenta aninhos, está em plena atividade, lutando. E nós conversávamos em off aqui, formando piloto. Nós falávamos em off e em política. Grande conhecimento aí, ó. Conhecimento de grandes líderes aí que poderiam ter, por exemplo, o Brasil. E não teve esse caminho, esse rumo, né, senhor Zinho? Um abraço, um beijo no coração. Obrigado. O Brasil é o país mais maravilhoso do mundo. Eu acredito no meu país. Acredito no meu país, está certo. Pois é, você... Obrigado, obrigado, tia Zinho. Obrigado. Deixa eu chegar aqui naquele pessoal ali, vem aqui, me acompanha. Então, chega mais, chega mais, chega mais aqui. Deixa eu dar uma boa tarde aqui. Como é que vai? É, já à noite. Como vai, tudo bem? Tudo bem. Seu nome? Exilda. Exilda. O senhor? Tudo bem. Breno. Breno, posso perguntar a idade? Pode. Quantos aninhos? 56. Isso é falta de educação, perguntava, não é? É. 46. 46, está certo. Tem papai e mamãe ainda vivos ou não? Mãe, sim. Visita periodicamente? Mamãe? Sim, sim. Sempre dá um jeitinho de ver mamãe? Está certo. O que você diria para a nossa terceira idade de hoje? Eu olho a... O que é que eu vou falar sobre... Diz filhos em respeito à terceira idade. Que eles o amem cada vez mais, né? Por causa que os pais de hoje... Nossos pais, na terceira idade, estão muito carentes. Muito carentes. Os filhos estão abandonando os pais como se abandona um animal, né? Uns quando se sente assim mais capaz, mais... Mais assim, como é que eu vou te dizer, mais... Podendo mais, eles largam os velhinhos nos asilos, abandonam o total. E lá eles falecem e às vezes até são enterrados como indigentes. Está certo. Bonito depoimento mesmo no seu coração. Continue aqui. O nosso programa de hoje, Conferindo com a Ader Godoy, está prestando uma homenagem aí ao dia do idoso. Porque às vezes até esquece do carinho, do respeito à nossa terceira idade, à nossa vovô, à nossa vovó, como eu digo sempre. Deixa eu bater mais um papinho aqui. Tem papai e mamãe ainda vivos ou não? Graças a Deus ainda temos. Visita os velhinhos de vez em quando ou não? De vez em quando nós demos um pulo lá para ver como é que estão. Está certo. Então, o que o senhor diria para os filhos, para os filhos aí que tem papai e mamãe idosos? Tem que obedecer mais os pais, que eles sabem o que estão fazendo para os filhos para serem mais felizes na vida. Está certo, então. Obrigado, carinho, beijo no coração. Vem comigo, me acompanhe, me acompanhe. Me acompanhe aqui, me acompanhe.